E aí, pessoal, tudo bem? Bem, meu nome é Moisés, eu faço parte do Solidari para vestibular online social e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre física. No caso, a gente vai estar falando hoje sobre as leis de Kepler, beleza? Vamos lá. Sobre as leis de Kepler, um slide que eu já deixo assim de cara, como o slide mais importante, é o slide que mostra as três leis bem simplificada, bem dada, assim, pronto. Esse slide aqui é o mais importante da aula. Ele vai aparecer agora e ele vai aparecer no último slide, quando a gente já estiver entendido. Eu coloco ele aqui antes para poder mostrar que o conteúdo é bem simples. Dá para você escrever em uma parte bem pequena da folha e aí é só aplicar. a resposta da maior parte das questões que a gente for ver nas provas está nesse slide aqui, certo? A gente só tem que aplicar. Então, para isso, a gente tem que entender cada uma dessas leis aqui e é o que a gente vai estar fazendo nessa aula. Mas, antes da gente chegar no Kepler, é importante a gente primeiro dar uma passada pela história da astronomia. Para isso, a gente vai estar estudando três caras. O primeiro é o Ptolomeu, com o modelo geocêntrico. Depois, a gente vai chegar em Copérnico, com o modelo heliocêntrico. E, por fim, a gente vai estar falando sobre Kepler e suas três leis que vieram para complementar o modelo de Copérnico, certo? Então, vamos lá. Vamos falar de Ptolomeu. Ptolomeu foi um cara que viveu no século I e ele idealizou o modelo que ficou conhecido como modelo geocêntrico, certo? Esse modelo tinha duas características. Primeiro, acho que as órbitas dos planetas são circulares e, em segundo lugar, que a Terra se situa no centro do Universo. Então, é um modelo bem intuitivo. Ptolomeu observava, no caso, a natureza e ele observava, supondo que ele estivesse observando aqui, ele observava que o Sol nascia em um ponto e começava a se mover e se punha no outro ponto. Ele chegou, então, à conclusão que a Terra deve estar no centro do Universo e que os corpos celestes estão orbitando a Terra, se movendo ao redor dela. Aí, gerou-se, então, o modelo de Ptolomeu, o modelo geocêntrico em que a Terra, no caso, está no centro e a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol e todos os outros planetas, as constelações, tudo está ao redor da Terra. Beleza? Foi um modelo que foi aceito durante muito tempo porque ele é bem intuitivo e, além disso, ele colocava a gente no lugar privilegiado, que era no centro. Então, foi um modelo que, durante toda a Idade Média, foi defendido pela Igreja e todas as pessoas que começaram a ver falhas nesse modelo e começaram a questionar esse modelo eram atacadas pela própria Igreja, que aceitava e adotou esse modelo como certo. Então, para haver essa quebra de paradigma e esse modelo geocêntrico cair, precisou haver o fim da Idade Média e o Renascimento. Foi nesse período, então, que Copérnico viveu. Ele, no caso, é do século XVI, ou seja, o modelo geocêntrico durou mais de 1.500 séculos, não, 1.500 séculos, 1.500 anos, até que Copérnico, então, introduziu o seu modelo, que consistia em órbitas também circulares, mas trocando de lugar a Terra pelo Sol. Então, ele criou um modelo também bem simples, mas que previu uma mudança de lugar da Terra. A Terra, no caso, agora, que estava indo ao redor do Sol. E ela também girava em torno de si mesmo, que dava a impressão que o Sol estava girando em torno da Terra. Não sei se dá para entender mais ou menos o que eu estou falando, mas é tipo assim, a Terra está aqui e ela está girando em torno de si mesmo. Então, não é como se o Sol, que está indo ao redor da Terra, mas quando a Terra gira, vai ter uma parte que vai estar olhando para o Sol e uma parte que não vai estar. Foi assim que ele gerou o modelo heliocêntrico, que é o modelo que a gente... É o modelo mais próximo daquele modelo que a gente tem hoje. O modelo que a gente estuda hoje, como o modelo mais completo, também é heliocêntrico, o Sol no centro do Universo. Mas ele tem alguns detalhes ainda que foram mudando. Com isso, antes da gente chegar em Kepler, eu vou fazer uma recapitulada aqui desses dois modelos para a gente poder colocar Kepler na aula. Então, aqui recapitulando os modelos rapidamente para a gente poder colocar Kepler na aula, eu vou estar montando aqui junto com vocês os dois modelos que a gente viu até agora. Primeiramente, a gente tem o modelo geocêntrico. Coloca a Terra no centro e o Sol em órbita circular em torno da Terra. e depois a gente viu o modelo heliocêntrico de Kepler, que coloca, no caso, a Terra em órbita circular, assim como todos os outros planetas, mas eu vou colocar em evidência aqui a Terra porque vai ficar melhor para a gente entender. em órbita circular ao redor do Sol. Então, essa é a diferença básica. Então, recapitulando os modelos aqui, a gente tem o modelo geocêntrico, né? Cêntrico. e depois o heliocêntrico. Certo? Beleza. Foi nesse ponto aqui que a ciência estava quando Kepler chegou e eu vou voltar, então, lá para a aula para a gente poder colocar o Kepler na aula. Então, vamos lá. Pela magia da edição, eu estou de volta, certo? E aqui está o que eu montei aqui que foi para recapitular os modelos. Certo? Então, beleza. Vamos colocar a Kepler na aula. Nessa altura da ciência, já no século XVII, o que estava acontecendo? O modelo de Copénico já estava sendo mais aceito por causa que ele explicava melhor os fenômenos, etc. E, no caso, tinha um astrônomo dinamarquês chamado Tito Bryan que ele passou a vida inteira dele observando as estrelas, observando os planetas, observando o universo. Certo? Ele compilou todo esse trabalho e entregou o trabalho da vida dele para o Kepler, que era o discípulo dele. O Kepler, então, ele passou um grande tempo processando esse material, essas observações do mestre dele. E, com isso, ele conseguiu chegar às chamadas três leis de Kepler. Então, no caso aqui, eu coloquei que o modelo de Kepler, que podemos dizer assim, é um modelo heliocêntrico 2.0. Ou seja, ele elaborou três leis que vieram para complementar o modelo heliocêntrico de Copénico. E coloquei aqui uma observação que essas leis de Kepler, elas são leis empíricas. O que isso quer dizer? quer dizer que ele tirou do bolso. Ele simplesmente chegou e criou leis. Ele conseguiu observar essas leis nas observações do mestre dele. Ele conseguiu pegar e descrever como que os planetas se movimentam. Ele não conseguiu chegar e explicar o porquê. O porquê que esses planetas se movimentam do jeito que eles se movimentam. Mas ele conseguiu, com base em leis empíricas, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que são leis que vieram da experimentação. Ele conseguiu perceber que essas leis existem, certo? Então vamos lá. A primeira lei de Kepler é chamada também a lei das órbitas. Por quê? Por causa que ela coloca duas características para as órbitas dos planetas. A primeira, quebrando o que a gente estava vendo até agora, é de que as órbitas dos planetas são elípticas. E, além disso, o Sol situa-se no foco da elipse. Então, para a gente entender melhor essa primeira lei, eu vou ter que apresentar para vocês o que é uma elipse e como é o modelo de Kepler seguindo essa primeira lei de Kepler. Beleza? Então vamos lá para o quadro. Então vamos lá, então. Para a gente entender melhor a primeira lei de Kepler, eu vou estar apresentando para vocês primeiro o que é uma elipse e depois montar mais ou menos o modelo de Kepler com base na primeira lei. Certo? Então vamos lá. Para quem não conhece, a elipse é como se fosse uma esfera, uma esfera não, um círculo achatado. Ele, no caso, tem aqui um centro também. E, assim como o círculo, ele tem alguns pontos importantes. Vou colocar um círculo melhor. Por exemplo, no caso, o círculo, ele tem o centro, ele tem o raio, certo? Na elipse, a gente não vai encontrar um raio, a gente vai encontrar um semieixo maior. Porque como ele é achatado, os raios, digamos assim, eles teriam tamanhos diferentes. Então a gente chama o maior raio, entre aspas, de semieixo maior e o outro raio, entre aspas, de novo, de semieixo menor, que é o menor. Certo? Além disso, a gente tem, opa, aqui no centro, o centro, e, com uma cor um pouco diferente, a gente tem dois pontos aqui que são chamados de foco. E está aí. Certo? A elipse, a definição dela, então, é o lugar geográfico, lugar matemático, lugar geométrico, que eu queria dizer, de que a distância de um ponto da elipse para os focos é constante. Ou seja, você pega esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, e você for somando esses, esses, deixa eu colocar de outra cor aqui, se eu for somando essas distâncias aqui que eu estou colocando em vermelho, você vai chegar a um valor constante. em uma elipse perfeita, no caso aqui, eu estou fazendo mais um esboço, então, pode ser que a distância não ia ficar exata, mas, é bem próxima. A elipse, então, é essa daí. Essa, responder então a primeira pergunta, o que é uma elipse? Essa é a elipse. Então, só relembrando aqui o que a gente definiu agora há pouco, a primeira lei de Kepler, ela diz o seguinte, ela diz duas coisas, primeiro, que as órbitas são elipse, e segundo, eu estou perdendo espaço aqui, mas segundo, o sol está no fogo. Beleza. Então, vamos lá, vamos colocar então o sol no fogo e montar o modelo. o sol no fogo, né? Então, vamos lá, deixa eu... Auto treinamento para fazer uma elipse. Ok. Então, beleza, vamos criar uma elipse aqui rapidão para montar o modelo segundo o Kepler, certo? Sabe, verificando aqui os focos, esse é um lugar que o sol tem que estar, certo? Vou só não poluir o outro desenho. Então, vamos lá, vamos colocar o sol no lugar certo, que é aqui no foco, eu vou colocar no caso desse lado esquerdo aqui. Beleza. E, além disso, vou colocar, no caso, o planeta Terra, seguindo aqui uma órbita, né, elíptica e com o sol num dos focos. Então, está aí, há órbitas elípticas, sol no foco, estão respeitando o modelo de Kepler, o modelo que respeita a primeira lei de Kepler. Beleza? Então, eu vou voltar lá para a aula para a gente poder estar dando prosseguimento. Normalmente, eu volto e aqui está o modelo que a gente montou, né, e a elipse respondendo a pergunta, certo? Aqui, novamente, o modelo que a gente montou, respeitando, então, a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, certo? Respeitando, então, as órbitas elípticas, ok? E o sol num dos focos dessa elipse. Poderia estar nesse outro foco, mas ele tem que estar em um dos focos, ele não pode estar no centro, nem em dois focos, certo? Beleza. Então, vamos passando em frente, eu coloquei aqui uma observação para a gente entender melhor essa primeira lei de Kepler. Primeiro, uma pergunta, por que só Kepler viu a elipse? Se todas as pessoas estão observando os planetas desde sempre, por que só ele viu a elipse? Além disso, o que é a excentricidade da elipse? Algo que contribui para o porquê desse só Kepler ter observado. Então, vamos lá para o quadro para a gente entender isso melhor. Então, vamos lá pessoal, eu já deixei montado aqui para adiantar para a gente. Então, vamos lá, para responder essas duas questões que eu coloquei nessa observação, a gente vai explorar então o conceito de excentricidade. No caso, eu já deixei aqui definido aqui para a gente as duas definições que a gente pode dar para a excentricidade. A excentricidade é um conceito matemático que as elipses têm que é exatamente para caracterizar o quão achatado é uma elipse ou então o quão distante estão esses focos da elipse. Vindo aqui para a figura 3, a gente pode ver que a distância dos focos que estou circulando aqui está desse tamanho. Se a gente for aqui para a figura 4, a gente vê que a distância aumentou, ou seja, a excentricidade da 4 é maior do que a da 3, como a gente pode ver aqui. Certo? Mas, enfim, começando pela primeira figura, a gente pode ver... Ah, antes disso, a excentricidade é um valor, como eu coloquei aqui em cima, é uma propriedade que varia entre 0 e 1. Certo? Então, vamos lá. Quando a gente tem uma figura em que a excentricidade vale 0, a gente deixa de ter uma elipse. A gente passa a ter, então, uma circunferência. Por quê? pegando aqui um dos conceitos que é o quão distante estão os focos, certo? Se a gente tem uma excentricidade valendo 0, quer dizer, então, que não há distância entre os focos. Ou seja, os dois focos estão aqui no centro. Certo? Se os dois focos estão no mesmo ponto, não existe achatamento, então, a gente deixa de ter uma circunferência, ou a gente deixa de ter uma elipse e passa a ter uma circunferência. Perfeito? Passando aqui para a figura 2, a gente vai ter, vou dar bastante destaque para essa figura 2 porque é o seguinte, a gente tem aqui uma elipse em que a excentricidade é muito baixa, ou seja, a distância dos focos, não dá nem para desenhar aqui, vou ter que colocar um zoom, a distância entre os focos é muito pequena, é quase que parece uma circunferência. Como vocês podem ver, essas duas figuras, elas são bem parecidas, e por que eu vou dar destaque para essa figura número 2? Porque as óbitas dos planetas parecem bastante com essa figura e não com as outras figuras aqui, a figura número 3, a figura número 4 e assim por diante. A figura número 3 e a figura número 4 são elipses com excentricidade mais exageradas, ou seja, elas são elipses muito mais achatadas, é como se tivesse um achatamento muito maior aqui. Perfeito? E no caso, para fechar aqui a questão da excentricidade, eu deixei aqui uma interrogação para o que acontece se a excentricidade chegar a 1, certo? No caso aqui, a gente viu que quando a excentricidade vale quando a excentricidade vale 0, a gente tem uma circunferência e quando a excentricidade vai valer 1, a gente fala que a a elipse ela degenera em uma reta. É como se os focos, eu vou colocar dois pontos aqui separados, chamar ele foco, foco, os focos estão no infinito, certo? Elas estão com uma distância infinita, porque é isso que é uma reta. Perfeito? Então é isso daí, a circunferência, a elipse ela deixa de existir e ela vira uma reta. Beleza? Voltando aqui para a segunda figura, é por isso que a gente, é com ela que a gente responde a questão do só Kepler ter visto as elipses. Por que só Kepler viu as elipses? No caso, só ele viu por causa que ele foi num nível de detalhe absurdo. Os outros, os outros observadores observaram para o céu, olharam para o céu e observaram uma óbita bem parecida com um círculo, de tal forma que era quase imperceptível. Então eles concluíram que era um círculo. Mas, Kepler, ao processar os dados, ele foi perceber que as óbitas elas tinham propriedades de elipse, mesmo que fossem elipses muito parecidas com círculos. Certo? Então, eu vou entrar aqui no Pint só para mostrar qual é a excentricidade das órbitas dos planetas. No caso aqui, eu vou cortar Plutão, porque Plutão não é considerado mais planeta. Certo? Sem entrar no mérito do porquê dessa questão, a gente pode ver aqui que a Terra tem uma excentricidade bem parecida daquela que eu tinha desenhado. Certo? No caso da Terra, é 0,017. Beleza? E, cortando Plutão, mesmo considerando Plutão, a gente tem que a maior excentricidade é a de Mercúrio. Então, mesmo se a gente considerasse Plutão aqui, que é de 2,5, 2,5, não, 0,25, mesmo se a gente considerasse Plutão, a gente pode ver aqui, vamos colocar aqui de Mercúrio, 2,06, e de Plutão, 2,25. A gente pode ver aqui que a excentricidade ainda não chega a valores tão grandes como 0,4, 0,8, etc. Então, na natureza, as elipses são muito mais parecidas com circunferências do que com elipses por si. Certo? E, dessa forma, quando a gente for fazer os cálculos, é melhor a gente considerar uma circunferência. Mesmo que as óbitas dos planetas sejam, na verdade, elipses, a gente pode considerar uma circunferência porque é muito mais fácil a gente mexer com circunferência do que com elipse. Certo? Então, eu vou voltar aqui para a aula para a gente estar fechando e poder passar para a próxima aula. Certo? Então, é isso, pessoal. Com essa mágica, eu volto. Aqui, então, foi o quadro que a gente estava trabalhando lá. E eu passo o slide e deixo para a próxima aula, então, a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. Certo? Eu fico por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a primeira lei de Kepler e os modelos que caminharam para chegar até a primeira lei de Kepler. E a gente vai dar seguimento na próxima aula, então. Fiquem bem, um abraço e bons estudos. Tchau, 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 E aí